Meus colegas vereadores e vereadoras mirins, aos representantes da mesa, a excelentíssima presidente Sofia Porto Matheus, aos demais integrantes da mesa, aos internautas e telespectadores da TV Legislativa, uma boa tarde. Bom, meu tema hoje é um tanto quanto complicado de debater, algo com muitas opiniões. De um lado, os que apoiam, e de outro, os que criticam, como todas as outras coisas debatidas em nosso país. Acredito que toda essa briga é por pura falta de respeito uns com os outros. Mulher tem sim que lutar por seus direitos, e homem tem sim que respeitá-la, assim como nós, mulheres, devemos respeitá-los. Homem não tem que dizer que o lugar de mulher é na cozinha, e mulher não tem que dizer que todo homem é igual. Até porque o lugar de qualquer ser humano, independente de sua cor, etnia e de seu sexo, é onde ela ou ele quiser. Homem tem sim que se mostrar diferente, assim como a mulher. Diferença, pois é a comunidade. Temos dois ditos populares sobre diferença. Uns dizem que somos todos iguais, e o que muda é o nosso propósito. E outros falam que somos todos diferentes, mas com o mesmo propósito. A minha opinião é que somos todos diferentes, com propósitos totalmente diferentes. Uns pensam que temos que fazer errado para alcançar nossos objetivos, e outros pensam que temos que fazer certo para alcançar nossos objetivos. Bom, certamente, todos viram que nossa representante brasileira de judô nessas Olimpíadas é negra. Sim, e por isso ela teria de ser xingada, por ser diferente de você, por ser do sexo feminino, ou por ter uma melanina mais escura que a sua? Você acha certo xingá-la e depois comemorá-la... Perdão. E depois comemorar com ela a primeira medalha de ouro do Brasil? Ou você acha mais certo dar forças para ela e depois comemorar junto a todos os brasileiros? Com certeza, você prefere a segunda opção. Mas para isso, você tem que deixar de ser hipócrita. Xingar alguém por ser do sexo oposto ou por ter uma raça diferente da sua. Opiniões foram feitas para serem aceitas por todos, cada um com a sua, e com toda certeza, com respeito uns pelos outros. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima tarde.